Olá, você sabe identificar um acidente vascular cerebral, o AVC, e o que fazer diante do problema? Uma pessoa com AVC pode apresentar sintomas específicos, como fraqueza em um lado do corpo, alteração ou perda de visão, dificuldade para falar, desequilíbrio, tonturas e dores de cabeça intensas. Um teste simples pode ajudar a perceber esses sinais. Confira as dicas. Se você tem um familiar ou um amigo que você está suspeitando de um AVC, peça para a pessoa sorrir. Se existe a boca torta, ou seja, uma assimetria na face, isso é um sinal de AVC. Peça para a pessoa levantar os braços no sentido de abraçar. Se a pessoa tem dificuldade de levar um dos braços, ou seja, tem uma fraqueza de um lado do corpo, isso também é um sinal de AVC. Peça para a pessoa falar. Fale com a pessoa. Se ela não consegue falar, ou se ela não consegue entender o que você está falando, isso também é um sinal de AVC. Então é fundamental. Diante do AVC, não fique em casa. Procure atendimento. Ao apresentar algum sintoma, ligue 192 e acione o SAMU-CEARÁ. O Hospital Geral de Fortaleza é referência no tratamento de doenças neurológicas de alta complexidade, como o AVC. A unidade conta com emergência 24 horas para atender a população.